Tudo quando muda de figura, as coisas até melhoram Tudo quando muda de figura, as coisas até melhoram Um abraço pro Loura que está preso Outro abraço pra quem o desprezam O Moro, o Bolsonaro, o diabo que descarregue, desfai O Moro, o Bolsonaro e o diabo que descarregue Tristeza não tem lugar pra minha alegria Tristeza não tem lugar pra minha alegria Quero voltar pra Bahia Tentar na rede matar a sede Num belo gole de cachaça Poderá ir pior que a chave de ouro só vou parar Cinquenta e um Caranguejo Eu quero mais que o mundo se acabe em fogo pra comer peixe Fala Jesus Eu quero que o mundo se acabe em fogo pra gente comer peixe Fala Jesus Fala Jesus Eu quero mais que o mundo se acabe em fogo pra comer peixe Esse bicho é louco? Estou louco 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 Estou louco louco de pedra? que tinha letra onde eu vou escrever em uma computadora Eu vou repetir de novo Estou loucou 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 loucou